Tá aqui? Acho que não falta mais nada. Eu... Alguém, pois! Alguém! A polícia vai adorar descobrir se alguém, certamente, seus assaltantes. Polícia, não. Pelo amor de Deus, a minha mãe, a minha família. Ai, tão doente, coitadinha. Seu Ventura, pelo amor de Deus! O que quer que eu faça com quem me rouba? Que seja compreensivo! Eu não roubei. Fique feliz pela cadeia. Em outros tempos, nós resolveríamos isso aqui mesmo. Sem maiores formalidades. Eu não roubei. Eu não sei como esse dinheiro foi parar aí. Cadeia, não! Talvez eu possa ser compreensivo. Se você me contar o que eu estou querendo saber. O que que você quer? Baronesa Sobral. O que sabe sobre ela? A baronesa? Sim! Esteve na corte, amando de Dona Indalina, pra saber sobre o passado da baronesa. Você recusou a me contar? Vai contar agora? A baronesa... Mas eu não sei de nada. Vitório! Não, por favor. A baronesa Sobral. O que descobriu sobre ela? Nada. A baronesa, não. Você ou a baronesa? Vitório! Eu não posso fazer isso com ela. Com a Poré, Serra Linda. Qual a cadeia que prefere? Faça a sua escolha. Vou eu mesmo avisar sua mãe? Ou prefere que mande a polícia pra comunicar? Polícia. Vamos! A baronesa Sobral! O que sabe sobre a baronesa Sobral? Delamare. O que foi que disse? O nome dela é... Esther Delamare. Esther Delamare. A baronesa? Esther Delamare. Espere. Eu não ouvi direito. Esther Delamare. A baronesa se chama Esther Delamare. Eu conheço esse nome, sim, claro. Mas não pode ser a mesma pessoa. Esther Delamare é a proprietária do grande salão na corte? Salão? Sim, Vitório. Um lugar onde se encontram mulheres? Você não está me dizendo... Muito tempo mudou de vida. Casou-se. Não tem mais nada a ver com isso. Esther Delamare é a baronesa? Todo mundo pode mudar. Deixar de ser o que era. Não é justo pagar pelo resto da vida. A baronesa ajuda tanta gente. Ninguém precisa saber. Sim. Está dizendo sim. Esther Delamare. A baronesa Sobral é a Esther Delamare. A proprietária do grande salão na corte. É isso mesmo que eu estou entendendo? Não, não, Vitório. Você não está entendendo. Não estou falando de uma simples cortesã. Estou falando da maior cortesã do Rio de Janeiro. Dona Idalina sabe disso. Eu trouxe um álbum com recorte. Saiu no chão. Um álbum, Vitório. É uma mulher famosa. Não me lembro. Quer dizer, acho que devo ter visto. Mas todo mundo na corte conhece. Preciso encontrar esse álbum. Senhor Vitório, pelo amor de Deus. Ninguém deve saber. Eu admiro a baronesa. Continue admirando. Não preciso mais de você. Vitório, pegue meu dinheiro. Vamos fazer uma festa, Vitório. Vamos fazer uma grande festa com este álbum da baronesa. Vamos, Vitório. Senhor Vitório. Pelo amor de Deus. Estou muito feliz. Você aqui, Juliana, jantando com minha família. Obrigada, Belardo. Com parte da família. A falta de consideração de seu pai e seu irmão foi colhidos ao escritório tratando de eleições. As eleições serão amanhã. O jantar é agora. Até parece que eles não dão importância à presença de sua noiva, Belardo. Minha avó, eles têm muitas coisas a resolver. A Juliana entende a preocupação do barão de Sobral com as eleições, Dona Idalina. Claro que entendo. O senhor, por certo, vai estar amanhã na associação. Com seu talento, as eleições parecerão muito mais emocionantes. Numa eleição, senhorita Clara, o que importa é a voz das urnas. O que conta são os votos e não o talento de um jornalista. Mas os jornalistas têm o poder de influenciar esses votos. Apenas dentro da ética. Alice não vai descer? Cansou-se muito na cavalgada que vocês deram. Recolheu-se mais cedo. Pena. Mas ela está bem? Está apenas cansada? É, perfeitamente bem.